Cada um de vocês carrega com vocês um conjunto de habilidades. Então, assim, existe um conjunto de coisas que vocês são capazes de fazer. Quando eu falo capazes de fazer, eu não estou me referindo exatamente à profissão que você tem hoje em dia. Eu estou me referindo ao seguinte, existem coisas que são habilidades inerentes da profissão em si, mas junto com essas habilidades da profissão, existem outras habilidades acessórias que fazem parte do fato de você executar aquela profissão. E com frequência, o que vai acontecer é que, às vezes, você não consegue ir para o online fazendo exatamente aquilo que você faz hoje em termos específicos de profissão, tá bom? Mas você, às vezes, consegue ir para o online oferecendo algo que tem a ver com outras habilidades, que são habilidades que você teve que desenvolver ao longo da vida para chegar a fazer essa profissão. Então, uma das coisas que você vai ter que ter muita atenção em fazer é não apenas olhar para habilidades que são específicas da profissão, mas olhar para essas outras habilidades que você também tem, que você pode eventualmente oferecer. Então, para você definir o que você vai fazer online, uma primeira questão que tem que estar muito forte é a questão das habilidades que você tem. Isso é uma coisa, habilidades. Aí tem uma outra coisa que é extremamente importante também, que são as suas paixões, ou seja, aquilo que você gosta. Porque, assim, como eu falei, às vezes você não vai poder ir para o online levando exatamente aquilo que você faz hoje. Então, se você vai ter que fazer uma outra coisa, o que seria essa outra coisa? Essa outra coisa, uma das melhores possibilidades é se essa outra coisa tiver a ver com alguma paixão que você tenha. Se for alguma coisa que você goste muito de fazer. Porque se você puder passar a fazer algo que você já adora naturalmente, tem uma chance muito maior do que você se destaque naquilo dali. Então, veja, eu estou trazendo dois elementos aqui. Por um lado, olhar com muito carinho para aquilo que você sabe fazer é importante. Mas, ao mesmo tempo, olhar com muito carinho para aquilo que você adora fazer também é muito importante. E aí tem um terceiro elemento que também é importante, que é o seguinte. São seus interesses. O que significa isso? De repente, tem alguma coisa ou algumas coisas que você não tem grandes habilidades naquilo dali. E, de repente, também não é uma paixão absurda. Mas, você tem um certo interesse. Você olha e fala, cara, eu acho que eu ia gostar de fazer isso aqui. Eu acho que eu ia gostar de aprender sobre isso daqui. Pô, legal. Se você tem esse interesse, então vamos lá. Seria legal, de repente, olhar para esse interesse também. Então, esse interesse, ele não tem a ver com algo que você sabe fazer hoje ou necessariamente com uma paixão que você já tem. Mas, ele tem a ver com algo que você poderia fazer no futuro. Então, a gente tem três elementos aqui que a gente tem que levar em consideração que tem a ver com a gente. Habilidades, paixões e interesses. Esses três elementos, eles são bastante importantes.